Alguém vai ficar no meu colo, não sei quem. João, fica você porque você é meu. Acho que era o primeiro. Pretendo ganhar o que, paixão? Eu quero um bebê repórter. E tu? Uma bateria. Tu tem raiva dos vizinhos? Tu gosta da tua mãe? Eu acho que não. E você? Quero um iPhone. Porque, pô, eu queria uma bateria porque você não gosta da tua mãe. Claro que eu gosto. Eu acho que não, porque o barulho que tu vai fazer na tua casa, né? Bom, papai Noel, deixa eu só pôr você aqui, pra você conversar com ele aqui, que aí você... Não, pode ficar aqui. Ela fica aqui em pé, só pra gente ajeitar você. Isso, você fica aqui no cantinho com o papai Noel aqui. Você fica aqui no cantinho com o... Aqui, ó. Aqui. Você consegue... Tá bom aqui, Rodrigo? Você consegue ficar aí? Mas aí você pode conversar na aula, tá bom? Sim, agora vamos começar tudo de novo. Você quer ganhar o que? Uma bebê repórter. E você? Ah, então eu vou pedir uma... Uma guitarra. Uma guitarra. Tá bom, a bateria. E você? Um iPhone. Ah, e que ano você tá? Que série você tá? Quarto ano. E você? Segundo. Segundo. E você? Eu tô no meu quarto. Tá tudo no meu quarto? Tá tudo no quarto. Quer dizer que esse ano aqui, vocês vão sair do quarto, vão pra cozinha. Né? Não dá? Não tão no quarto? Agora vocês vão pra cozinha. Quando a gente vai pra cozinha. E ele vai pro terceiro. Vai pro terceiro. É. Agora e o comportamento em casa, como é que tá? Mais ou menos, né? Ele tá mal. É, porque ele mexe nas tuas coisas, né? Ele mexe nas tuas coisas, né? Quebra tudo que é teu, né? Ele fica respondendo pra minha mãe. Mas escuta. Mas eu peço. Mas por que você faz isso? Responder pra sua mãe. Se ela faz tudo que você quer. Você já pensou? Hein? Ela faz tudo que você quer. Você não faz sequer uma coisinha pra agradar a tua mãe. Você só deixa ela aborrecida. Não é? Você acha justo? Você deixa tua mãe aborrecida? Não, né? Você não gosta que ninguém te aborreça. Você gosta? Você não gosta, né? Então, da mesma forma que você não gosta que ninguém te aborreça, você também não pode aborrecer com a mãe. Não é verdade? Não. Não.